Hoje, nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que planejou, ele ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando quase que um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer, porque eles financiaram as pessoas na porta dos quartéis para tentar estimular a sequência do golpe. Como não deu certo, então eles agora estão dizendo que nós estamos ferindo a democracia, que eles eram inocentes, que eles apenas fizeram discussões, mas que não houve nada de concreto. Mas nós sabemos que houve a tentativa de um golpe nesse país. Quem tinha dúvida agora pode ter certeza que por pouco a gente não voltou aos tempos tenebrosos nesse país em que as pessoas achavam que apenas com o golpe, com a participação de alguns militares, poderiam ganhar o poder nesse país.